Agora imagine só o que aconteceu nesses 10 anos de todo o seu. Será que dá para mensurar uma coisa dessa? Quantas foram as emoções que nós vivemos juntos? Então prepare seu coração, porque nós vamos rever agora o melhor dessa década de todo o seu. São esses momentos que, na minha visão, justificam uma carreira. Dá uma olhada. Talvez a melhor entrevista esteja no... Por vir. Esteja no porteiro do prédio ao lado. No meu bairro, no meu quarteirão. Eu acho que todas as pessoas bem exploradas têm uma bela história para contar. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Eu acho que sempre você vai ser ator, porque você quer ser muitos, né? Uma vida só não baixa, você quer viver vários universos. Tanto o ator quanto o psicólogo interpretam. Só que é função do psicólogo desmontar o personagem. Minha função do ator, montar o personagem. Eu sou o ar, tua sombra, eu sou o teu guia. Sou o teu luar em plena luz do dia. De noite eu rundo a cidade a te procurar e se encontrar. Você não acorda de manhã e diz, ah, eu vou ser um ator. Eu vou ser uma... Não, não. Acho que você já vem com isso. Com esse destino. Com essa vontade, com essa magia que é representar. Representar é o ato de isolar-se em público, mas com o olho no público. É um ato de você tocar a si próprio e as pessoas, mexer com as pessoas. O teatro é o celeiro do ator. É o espaço cênico livre. É teatro, você está ao vivo e de corpo inteiro. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. É o tal fascínio e o encanto do trabalho do ator. É você ter nas mãos um personagem e estar sempre aberto ao que o autor escreve. Mas quando você pega uma personagem, diz, mamãe, isso aqui não existe. Existe. Existe todo tipo de gente. Tudo combina com a personagem. Porque o intérprete, o ator, ele trabalha com a sua imaginação. E a imaginação é infinita. Ao ver o personagem, a própria pessoa se conhece melhor. Pela identificação, pela não identificação. E essa é a nossa função, ser espelho pra vocês. A gente olha assim, se pergunta se é mesmo isso aí. Quando um personagem chega, em geral eu digo não. É como se fosse, não sei se você vive isso ou já viveu isso, mas alguém que você vai amar muito, que num primeiro momento você não gosta. Isso é bem recorrente, não é? Você fala, não gosta dessa pessoa. É seu amor na sua vida. Nem todo trabalho é acompanhado de paixão. O nosso só sobrevive com ela. É minha obrigação estar bem. Eu acho que o artista não pode chegar, encarar uma plateia e começar a falar das suas mazelas e misérias. Isso me mantém esses 70 anos de pé dentro da minha carreira. O medo que eu tenho é de deixar de viver. Então viver nunca me deu medo. O mundo me ensinou a viver. Você não precisa ser educado. Você não precisa estudar, aprender, escrever, nem dizer poesia. Porque a verdade é expressão. Acima de tudo, acho que você tem verdade. Quando há verdade, você consegue transmitir esta emoção para o telespectador. Eu sou muito sincera, então eu tenho horror à falsidade. Eu prefiro não ter amigo do que ter amigo falso. Eu prefiro ser sozinha, só com meus bichos, do que ter alguém falso. Eu sempre disse o seguinte, não se satisfaçam com a minha manifestação. Vejam o que é possível e ajam e sejam. Porque eu acho que a maior transgressão é você existir plenamente com tudo o que você acredita. Eu falo um pouco da minha vida pessoal para também não ter rótulos. Quanto menos as pessoas sabem sobre você, ou quanto menos elas te catalogam, te rotulam numa coisa só, mais livre você está para ser qualquer um. Eu sou tantas, né? Eu sou a clássica, eu sou a irreverente, eu sou essa. Eu acho que o glamour, em qualquer momento, ele pode surgir. Ele é uma questão de ser. Você é ou não glamouroso. E com o passar do tempo, já que a gente está sempre aprendendo, eu acredito que a gente possa se tornar cada vez mais glamouroso como você. Eu não tinha a menor pretensão de ser uma cantora famosa, de fazer discos, de ser reconhecida. Eu nunca tive isso. Isso é a coisa que mais eu piro hoje, porque eu adoro o que eu faço hoje. Malandro é malandro e manê, manê. Pode crer que é. Malandro é malandro e manê, manê. Só que vai ser um sucesso. E colégio e jujú, não acredito. Ai, ai, ai. Não me interessa se ela é coroa, panela, manê, é que faz comida boa. O compositor, às vezes, como um cineasta, como um roteirista, cria um roteiro, então ele faz a música. Não necessariamente foi feita para alguém. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto À meia-noite, à meia-luz sonhando Num ponto da vida, a criatura descobre meios de expressão que são mais adequados para aquilo que ele tem pela frente ou para aquilo que ele tem dentro de si. Isso me municia de maneira a sempre ter uma mensagem positiva. A gente sempre tem que ter fé. Eu estou feliz da minha entrevista aí no programa. É um programa muito querido para as pessoas. As pessoas, os meus amigos, são cativos do programa. E tem uma coisa que eles falam a respeito, que é um programa onde existe uma delicadeza, existe uma gentileza, uma inteligência. Isso é tão difícil, não é? Mas de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Quem tem fé, voa Quem tem fé, voa alto mesmo E é impossível a gente não se emocionar com o carinho desses amigos, não é verdade? Obrigado.